Salve, salve! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um PodQuest, o podcast da Azequest. Estamos aqui, Walter Maciel, estamos aqui. Hoje vai ser uma moleza, né, Walter? Temos aqui um mega convidado, amigo da casa, o maior jogador de futebol da Faria Lima. Se a Faria Lima mandasse uma seleção para a Copa, ele seria o 10 da seleção da Faria Lima. Renato Breia. Com sobras, né? Com sobras. Renato Breia, da Nod Research. Como você está, Walter? Pronto para mais um título da Libertadores? Se Deus quiser. Olha, quando a minha filha nasceu, a Alice, que vai fazer três anos agora, de 16 de novembro, uma semana depois a gente ganhou a Libertadores e um brasileiro. O Theo está aí para chegar 21 de outubro. Está com cara. Está com cara. E se você ganhar, o negócio é você ir fazendo filho, 12, 15 filhos. Não, não, vou parar no quinto. Para manter isso. O quinto já é uma declaração, né, Renato? De alinhamento com o investidor. Você tem que trabalhar até o resto da vida. 10, aí vira escravo, vai ficar difícil. Renato, muito obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui. Obrigado por terem convidado. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo legal. Pô, o Renato, eu já conheço o Renato, eu peguei ele no colo já, de tanto lugar que ele já passou. Você lembra de todo lugar que você já trabalhou, cara? Ah, lembro. O meu primeiro trabalho foi nesse prédio aqui. É? No décimo andar. Que era... Link Corretora. Na Link. É, entrei aqui hoje e falei, nossa, deu até uma emoção. Porque eu falei, cara, eu já... Foi assim, aquela primeira sensação do seu primeiro trabalho. Você não sabe nem como você chega no escritório, sabe? Você chega, você não pode fazer barulho, não sabe? Aquela coisa bem de criança mesmo. Eu tinha 18, 19 anos. Então, assim, é legal a gente poder gravar isso aqui hoje também. E que tem uma história cruzada, né? Porque a Quest Investimentos foi fundada em 2001 pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros, que saiu em 2015, mas nosso sócio fundador, que a gente tem um imenso carinho e gratidão. E dois dos quatro sócios controladores da Link eram os filhos do Luiz Carlos, né? O Daniel e o saudoso Marcelo. E a Link, à época, era disparada a melhor corretora que tinha no mercado. Disparada. Tanto na parte de research, quanto de cliente, de fluxo. Execução. Execução. Era uma baita corretora. Quem comprou a Link foi? O UBS. O UBS, exatamente. Não, foi uma escola incrível, né? A gente estava falando sobre futebol. E, assim, a Link era muito legal, porque durante o dia, durante o trabalho, você conhecia pessoas geniais, pessoas que tinham, assim, faculdade e não faculdade, pessoas que vieram do pregão. Então, era um ambiente muito legal, assim, né? E, assim, acabava o pregão, aí era clima de vestiário de futebol, assim, sabe? Era aposta de jogo, era quem que ia ganhar, era zoar o cara que tinha tomado o pau, era o tempo todo zoando. Então, assim, eu me apaixonei pelo mercado financeiro por causa disso também. E essa época também, provavelmente nessa época, aconteceu um negócio muito louco, que foi quando acabou o pregão eletrônico, todo mundo que trabalhava no pregão subiu pra mesa. Então, era um choque de uma galera mais bem formada com a galera que entendia de mercado na marra ali, né? As mesas ficaram todas meio... Enfim, tinha um choque, que era legal, mas era um choque ali, né? Eu ainda cheguei a mandar umas ordens, o índice da Bolsa, o índice futuro, ainda era no pregão viva a voz. Eu ainda cheguei a mandar umas ordens. Eu lembro, a minha primeira ordem, eu falei assim, sei lá, compra 50 a 100. E o cara falou assim, fala alto, playboy! Eu tô te ouvindo! Eu falei assim, qual é a indústria? Aí o cara falou assim, tchado! Aí eu falei, nossa, executei minha primeira ordem. O mercado foi aqui. Você já foi operador de pregão, né? Eu sempre quis ser operador de pregão, sabia, cara? Eu sempre achei o máximo aquele negócio. E eu vou te falar, um dos maiores mistérios do mundo pra mim é como aquele negócio dava certo. Não, não dava, né? Não, dava, dava, né? Claro que dava. O cara anotava aqui, gritava ali, apontava ali, passava, passava pro operador, cara, e casava a ordem. Mas hoje é até processo de tudo, né? Assédio. Porque assim, tudo que você pode imaginar que acontecia no pregão. Não, acontecia de tudo e mais um pouco, né? E aí, depois você andou, 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 andou e fundou a Norde a...? A gente fundou em 2018. Também ano de Copa do Mundo. Então, eu lembro que quando a gente começou essa história de montar e tal, abriu, a gente começou ali com uma questão contratual, contador e tal. A gente tava pronto pra lançar a Norde em junho. Só que a gente falou, puta, vamos esperar a Copa, porque antes da Copa nada acontece. Então, a gente só lança a Norde no dia 8 do 8 de... 8 do 8 de 2018. Esperamos a Copa acabar, porque a gente falou, ah, não vai acontecer nada. Número cabalístico, hein? 8 do 8 de 18? Foi o primeiro dia que a gente falou assim, está aberto aqui, vocês podem virar assinante da casa. Foi exatamente nessa data. Esperamos a Copa passar. Inclusive, fazer uma homenagem aqui ao gênio que se retirou das quadras, né? Dia 8 do 8 é o aniversário do Federer e do Kobe Bryant. Uau! É um dia bacana. E da Norde, um dia bacana, bacana. Pô, a Norde é uma... enfim, a Norde hoje é uma das maiores, uma das melhores há muito tempo. E no final das contas, ficou a única independente, 100% independente, né? Uma loucura isso que aconteceu no mercado de research. Te surpreende esse movimento ou é meio natural assim? Então, eu acho que o que as plataformas identificaram é que basicamente existem algumas formas de você adquirir cliente. E o mercado de research como um todo, né? Ele, de largada, ele tem uma cabeça muito voltada para o marketing digital, né? Então, vamos lá. As corretoras hoje, né? A principal fonte de captação das corretoras são a base de assessores. E, é claro, tem alguns grandes escritórios que já vieram desse modelo mais digital, de aquisição, né? Comprando leads na internet e entendem bastante desse modelo de conversão. Então, como eles começaram a olhar vários modelos de conversão para cliente, eu acho que foi natural eles olharem esse tipo de negócio como, bom, eu vou ter o meu modelo de aquisição direto, que é o meu próprio marketing digital fazendo o seu trabalho, né? Através de campanhas pagas ou até mesmo a questão do marketing. Vou ter meus assessores ali fazendo a boa parte da captação de clientes para o meu negócio. E vou ter esses outros nichos de mercado que sabem fazer muito bem essa parte de aquisição e conversão dos leads, né? Então, o nosso negócio lá, de uma maneira bastante simplista, a gente põe dinheiro nas redes sociais, em vários tipos de campanha, com vários tipos de chamada. E as campanhas que performam melhor, a gente põe mais dinheiro. As que performam mal, a gente vai queimando. E a gente tem um BI muito forte de entender todo, no final do dia, o que que é? Eu acho que é uma terminologia que ficou mais próxima do dia a dia de todo mundo quando vieram os bancos digitais. Qual que é o teu CAC? Qual que é o teu Lifetime Value? Isso é um negócio que, assim, é meio que o nosso DNA desde o princípio, porque um business puramente digital, você precisa saber exatamente quanto que você paga para adquirir um cliente, quanto que você gasta para adquirir um cliente e quanto que esse cliente te paga ao longo de uma janela de tempo em assinatura, no nosso caso. Mas, bom, a Nord hoje atua em umas três ou quatro áreas diferentes, mas especificamente no Research, no fim do dia, não importa o relatório, a recomendação, a carteira, se o cara ganhou dinheiro, é mais importante essa estratégia digital de pegar, captar, cuidar, paparicar? Porque eu sempre achei que o relatório é meio que soberano ali. Quer dizer, você recomendou comprar o papel XPTO, um monte de gente lê e compra, imagina o XPTO. XPTO sobe, está todo mundo feliz. XPTO cai, está todo mundo triste. É que ninguém sabe se o teu relatório é bom até comprar, né? Então, esse talvez é um dos primeiros, é um dos únicos negócios, comparando com outros negócios, que você paga antes para depois descobrir. Então, se as recomendações são boas e de qualidade, você vai aumentar a sua retenção ao longo do tempo. O cara fica, olha. Mas é claro, muita gente namora um tempo. Pô, eu vou assinar porque eu achei que todos os conteúdos que eu recebi até agora gratuitos são bons, são de qualidade e tal. Então, ter um trabalho muito forte aí de a pessoa te conhecer, do material que ela recebe sem pagar nada, ser de muita qualidade, eu digo que, assim, até melhor do que o nosso relatório tem que ser a nossa newsletter diária, assim, porque ali é a pessoa que ainda não conhece. De alguma forma, você só vai ter cliente se as pessoas que ainda não assinam os teus relatórios gostam muito daquilo que eles conseguem encontrar de forma gratuita. Esse é o, vamos dizer assim, o formato da pessoa poder te conhecer. Mas essa tua pergunta é bem pertinente, Teco, porque, assim, quando a gente montou a Nord, a gente tinha uma preocupação, assim, o mercado financeiro estava pujante, taxa de juros caindo. Eu até olhei outro dia, a gente começou a Nord, o juros estava, acho que, perto de sete, seis e pouco. Ele só caiu nos últimos três anos. Aí começou a subir agora. Bateu os dois, agora começou a subir. Então, a gente pegou uma janela muito boa das pessoas meio que irem para o There is no alternative. A taxa de juros caindo, o número de investidores na Bolsa subiu absurdamente. E aí, é claro, você pode ter uma estratégia que é, por exemplo, prometer demais. Então, no teu copy ali, na oferta de venda, que você vai falar, olha, assina meu conteúdo, porque aqui você vai ganhar 100%, 200%, 300%. Isso vende pra caramba. Agora, a gente teve uma preocupação na sustentabilidade do negócio lá na frente. Talvez, assim, a gente teria muito mais assinantes hoje se a gente tivesse ido por esse lado. Assim, vamos fazer o que todo mundo está fazendo. E, é claro, ali, quando o mercado está muito pujante, está todo mundo competindo pela atenção e você, às vezes, compete pela atenção prometendo muito, a gente preferiu pelo outro caminho, que é assim, talvez a gente não seja a maior, nunca seja a maior, mas a gente talvez tenha os melhores clientes que vão ficar mais tempo com a gente. É, mas uma coisa que eu acho que vocês têm hoje, assim, fazendo, olhando de fora essa, essa, enfim, essa indústria aí do research, eu acho que depois de um monte de mexida, de entrada e saída, vocês acabaram ficando com a melhor equipe. Eu acho de verdade isso. Vocês têm uma equipe muito boa e, misteriosamente, uma equipe que ficou, né? Sim. Porque isso faz muita diferença também, porque você acaba um pouco se apegando ao analista, ao gestor, assim. Quando o cara sai, você não sabe muito bem o que você faz ali, né? E é desafiador, porque, assim, quando a gente começou, o mercado estava muito pujante. Então, assim, era difícil encontrar analista, tinha um monte de assets sendo montada, então, analista, não tinha a análise de equities, lembra? O juro estava caindo, todas as assets multimercado falavam assim, pô, agora eu preciso ter equities. Cadê o analista de equities? E aí, assim, pagando para cima... O mercado é muito tomador, né? Muito comprador de estratégia de equities, né? Porque a renda fixa meio que tinha quase morrido ali. Então, a expertise de um fundo multimercado, na sua maioria, né? Aqui no Brasil, o cara opera juros e câmbio, né? E, no máximo, operava a bolsa via índices, né? E não single names, né? Exatamente. A única vez na vida que eu discordei da Marília, está me custando caro até hoje, uns dois anos já, cara. O assunto da Marília. Que não era para comprar pré. Não era para comprar pré. É. É, eu também desafiei, mas assim, eu nunca... Eu aprendi antes, então. Por isso que eu não... Eu já tinha desafiado antes, eu já aprendi antes. Mas eu desafiei e depois fiquei com... Cara, não é possível. Cara, vai... Aí você vai pagando para ver, pagando para ver. Cara, estou sufocado no pré. Toda vez que eu vejo o meu relatório, eu falo, eu xingo a Marília e me xingo. É, mas assim, é desafiador. Porque a gente montou a Nord numa época que, assim, estava difícil de encontrar gente boa, com alinhamento de entender o que você faz. Porque o analista para fazer o que faz ali o trabalho de research, a maioria dos analistas de assets e tal, ele é um cara que às vezes é meio introspectivo, é um cara que fica o dia inteiro com o fone de ouvido operando, às vezes, sei lá, numa mesa, ele troca ideia e tal. Lendo relatório. É, lendo relatório. Se você for ali nas mesas, você vai ver que, em alguns lugares, pode ter alguma conversa, mas talvez a maior parte está em silêncio. O analista... E quando não está, está visitando as empresas, falando com os RIs. Exatamente. E o analista que a gente precisa é um cara que escreve bem e que fala bem no YouTube. Que é extrovertido para fazer vídeo. E que é difícil também. Então, assim, conseguir juntar uma equipe, e assim, é claro, naturalmente, eu lembro que uma época a gente chegou a fazer proposta para duas, três pessoas, e os caras não vieram. Eu falei, putz, cara, a gente não vai conseguir e tal. Mas acho que é a dificuldade de qualquer negócio. Então, a gente teve uma preocupação grande, é claro, de trazer pessoas com esse perfil. Mas é aquela história, né? Bom, você precisa falar para o cara que se ele for bem, ele vai ter uma participação na sociedade. Se ele continuar indo bem, ele vai aumentar a participação. Ele vai ter o bônus, o dividendo, ele vai participar do crescimento da empresa. mas nem todo mundo, às vezes, está disposto a olhar muitíssimo no longo prazo. Eu super entendo também. Acho que tem um... Não sei, né? O Walter... Eu e o Walter são mais velhos que você, né? Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é um pouco, talvez seja geracional. Eu sinto que as pessoas não têm muito tesão de pertencer, né, Walter? Assim, sabe? Entendeu? Assim... Grana é legal. É claro que todo mundo quer ser bem pago, todo mundo quer ganhar bônus, quer ganhar bem. Mas tem uma coisa legal também de você fazer... Cara, de você jogar aqui, né? Eu jogo nesse time, pronto. Então, eu... Eu acho que, na minha visão, é quase isso, mas com um fator determinante de mudança. Quando eu entrei no mercado, as pessoas fariam qualquer coisa. Qualquer coisa. Pra trabalhar, crescer, ser melhor remunerado, crescer dentro da organização. Bom, quando eu fui do Garantia... Garantia era um ambiente selvagem. Hoje, eu creio que 90% das pessoas não trabalhariam lá porque não estariam dispostas a entregar o que era necessário, que era entregar a tua essência, a tua vida. Era realmente assim, ralar ao máximo. Você chegava e ninguém chegava... Olha, tem que fazer assim, assim, assim. Meu filho, tá aqui, se vira. E pronto. E as broncas eram diferentes, não tinham cuidado. A sociedade evoluiu, não tenho dúvida. Mas era um outro ambiente. Eu acho que as pessoas, hoje, buscam mais esse pertencimento. Um lugar que as trata com mais dignidade, que respeita as individualidades, que tem um ambiente bom de trabalho. Só que eu acho que aí tem um outro problema, que é a questão de déficit de atenção. A turma, hoje, quer chegar muito rápido no pote de ouro que tem lá atrás do arco-íris. Todo mundo quer chegar nesse pote, né? E tem um caminho pra você fazer. O Renato tava dizendo aqui, eu imagino, ele começou um negócio, ele optou, eu acho que ele foi modesto, ele não falou isso, ele optou por ter credibilidade, muita gente prometendo ganhos estratosféricos, até alguns casos de esquemas piramidais, etc. Ele foi lá e vendeu conteúdo. Era uma coisa difícil, porque você não prometeu o paraíso, menos gente vem te procurar, você falou, primeiro, né, tem a educação financeira, meu filho, tem a disciplina, você vai ganhar dinheiro só no longo prazo, tem que ter paciência. Mas eu acho que a outra coisa é essa, que são desafios parecidos. Você tem gente que compra o projeto, que sente que é um grupo, um time, uma família, e que olha pro longo prazo. E aí varia de instituição pra instituição. Eu acho que o que a gente criou aqui na Zé Quest é muito interessante, porque é uma asset 100% independente, mas tem parceiros muito grandes, a Asimut hoje, XP, XP Private Act, então é diferente daquela boutique que os sócios têm 100% do negócio. Então fica mais com uma cara de corporação. Então você fica mais num lugar onde você tem meritocracia agressiva, tem um esquema de remuneração e bonificação absolutamente dependente da geração de performance e obviamente a performance leva à manutenção da administração, porque se você vai mal durante muito tempo, teus fundos diminuem, a taxa DM também cai, mas tem um projeto de longo prazo. Então você não tá aqui pra olhar só pra seis meses. Se você não começar a olhar pra três, quatro, cinco anos e mais do que isso, comprar a meta da empresa, onde a empresa quer chegar, você acaba sendo expelido. Eu acho que a dificuldade hoje grande é gente que tem essa paciência de fazer esse trabalho mais... É o trabalho árduo, o mais difícil. E assim, uma coisa que eu falo, se você for ler qualquer biografia de alguém muito espetacular no mercado financeiro, a pessoa acaba só lendo a questão da genialidade. O cara foi visionário e tal. Mas o cara foi, obviamente, visionário, mas ele foi muito mais espartano durante a vida e resiliente do que genial. Pode pegar qualquer história dos principais banqueiros aqui. Quanta porrada o cara tomou e quanto tempo ele ficou com o nariz quase debaixo d'água até ele conseguir esturfar essa genialidade. Nenhuma apareceu assim de um dia pro outro, né? Ah, você olha lá fora também. Pô, as histórias dos empreendedores eu acho que até lá fora são melhores contadas porque contam mais do que o cara passou de perrengue, né? Pô, o cara morou na casa da mãe, pensionista, coisa do Bezos lá. O cara morou na garagem, com a mãe, abriu mão de tudo, tomou risco. É, eu acho que é um pouco isso, né? É claro que uma variante, não é exatamente asset ou mercado financeiro, mas o Michael Bloomberg, né? Um dia resolveu deixar a Merrill Lynch montar a Bloomberg, não conseguiu financiamento, Merrill não quis dar, o cara teve que ir na praça pra buscar dinheiro e olha o que ele conseguiu montar, empreendedorismo, né? A cabeça é diferente. Por sinal, você falou de genialidade e eu tô absolutamente convencido que ela inclusive não é um fator necessário. Ela pode te levar pra um voo muito mais alto se você tiver, mas a resiliência gera 90% dos casos de sucesso. O business deles, assim, eu acho um business muito difícil. De fora também, né, Breno? Não tô cantando de galo, assim. Porque é o seguinte, o cliente, ele quer comprar uma ação e quer que suba, Walter, é isso. Quer retorno. Ele quer retorno. Você acha que pro fundo é diferente? Não, não. Então, aí é o seguinte, você compra e sobe, pô, a Nord é o máximo. Próxima, compra e subo. A terceira, pô, comprei, mas tá demorando isso aqui. Então, assim, depois de um tempo ele quer que compra e suba e suba rápido. Ou então que compra e suba e suba como subiu aquela. E aí tem uma hora, evidentemente, que por N razões você compra uma ação e ela cai. Ou porque acabou aquele ciclo, ou porque alguém falou alguma bobagem. E aí, cara, esse cara meio que apaga um pouco aquelas 400 acertos e fica naquele erro, entendeu? Mas eu acho que pra todos nós... E é difícil essa educação do cliente de fazer o cara, pô, entender que que não é fácil aqui. Você vai dar 10 e vai errar 3, 4 às vezes. Bom, eu acho que pra todos nós, todos nós, pra indústria e com diversos segmentos, research, gestão, a educação financeira pro investidor final é o mais importante. E nós, eu acho que o brasileiro passou por um PHB nos últimos 2, 3 anos, porque passou por ciclos muito agudos pra baixo, pra cima, mas ainda assim tem vários desafios. E você falou de... Você falou de... Algumas dão certo, outras dão errado. Os grandes gestores, os grandes gestores, os maiores e melhores, se você consegue acertar 53% das posições... É a história do Federer, né? Mesma coisa, ganhou 53%, 54% dos pontos. Se você consegue acertar 53% das posições e tem a disciplina boa de stop, né? Stop gain e stop loss, que as pessoas só pensam em stop loss. Tem stop gain também, começou a ir muito, reduz um pouquinho. E a gente fala isso com muito investidor. A gente tem algumas apresentações, são super interessantes. O Paul Samuelson, prêmio Nobel de Economia, foi chamado pela Economist pra fazer um estudo. E durante 18 anos ele analisou, não durante 18 anos, ele pegou uma janela de 18 anos e analisou gestores ativos de S&P nos Estados Unidos. E esses caras deram durante 18 anos S&P mais 10,7%. Ele falou, mas quanto ficou com o investidor final? S&P mais 2,5%. O cara jogou 80% fora. Será que é verdade? Aí eu falei, pô, peraí, eu tenho um fundo aqui que é o Coexa Ações que foi lançado em 2005. E o Small Mid Caps, que nesse período de 12 anos deu 10 vezes o Ibovespa e 7 vezes o Small, líquido todas as tardes, pô, é muita coisa. Vamos ver. No Ações, o cara jogou 80% fora. Como o Small Mid Caps tem 55% da base de cliente investidor institucional, aí o número é melhor. O cara jogou 40%, 50% da alta performance fora. Por quê? O investidor institucional, o fundo de pensão, o RPPS, eles se encontram em comitês com frequência trimestral ou semestral. Então o cara senta na mão. Ele não pode ficar todo dia ah, agora eu vou mexer e vou mudar tudo. Ele tem que chamar todo mundo, ele tem que pegar a aprovação. Isso imobiliza. E essa imobilidade traz ganhos. E aí, só para não ficar longa a história, a Alias Bernstein, uma das maiores americanas, olhou as carteiras dos clientes deles durante 40 anos. 90% das carteiras mais bem-sucedidas foram de clientes que morreram. O patrimônio ficou embargado, até você distribuir para a família e tudo, fica sem mexer e o cara consegue pegar ao longo prazo. As pessoas não têm essa maturidade e talvez até a sabedoria de que a gente não tem como prever qual o ativo que vai andar melhor ano que vem. Aí você precisa diversificar a carteira, ter um balançamento de carteira que atende. O Renato tem 34? 36. 36 anos. Eu tenho 54. Quantos filhos você tem? Zero. Eu tenho cinco. Então, o que ele pode botar em renda variável talvez seja diferente do que eu posso. O Zuckerberg lá do Facebook, ele pode botar 90% do patrimônio em ações, 10% do que ele tem em caixa, ele nunca vai ter necessidade para aquilo. Um cara de 70 anos e 50 mil reais talvez não deveria ter nada em ações. porque amanhã você tem uma emergência e você precisa da liquidez. Só que são extremos. A maioria das pessoas está nessa fronteira eficiente com vários pontos ótimos. Se você fugir do seu ponto ótimo, a primeira queda violenta do mercado, você fala, meu Deus. Bom, mas acho que você pode contar isso para a gente agora, né, Brel? porque um dos braços da Nord é o NordWealth que você toca há dois anos, que é isso, né, alocar a carteira dos clientes, montar carteira, discutir onde vou pôr. Não sei se você, qual a sua percepção, eu chuto que as pessoas acham que são muito mais agressivas do que de fato são, muito menos pacientes do que de fato são. Como é que é o dia a dia disso? É, o que o Walter falou aí é o behavior gap, né, o quanto as classes de ativo retornam ao longo do tempo, então imagina que você tem uma carteira de renda fixa 50% e renda fixa e ações 50%, você vê quanto que essas classes retornaram nos últimos 10 anos, você vai ver que o portfólio das pessoas não retornou a soma dessas classes rebalanceadas. Você teve o cara saindo errado da renda fixa, saindo da renda fixa no momento errado, saindo da ação no momento errado, ele fica trocando e assim o retorno da carteira vai, não, reflete o que foi o retorno das classes. A gente percebeu exatamente isso, então o que acontece? O cara assina o relatório e não lê, ou assina o relatório, lê e não executa. Ele executa uma parte, ou ele executa só aquilo que ele acha que faz sentido. A gente já viu o cara que compra uma ação porque o analista falou que vai comprar e quando o analista fala para vender, ele não quer vender. Não, não, porque aí é excesso de confiança. Os viés estão todos aí bem explicados, vale até a pena todo mundo entender muito bem sobre os viés comportamentais para até você se provocar de quando você tiver uma reação em relação ao mercado, você tentar ver quais são os viés que te pegam mais, porque a gente tem os que pegam mais. Isso faz o stop gain ser muito mais difícil que o stop loss, porque o cara perdeu, ele se apavora, se você falar vende, o cara acaba vendendo, agora parar no ganho, o cara não vende a ação ganhadora, o cara não vende as ações perdedoras, então o que vai acontecer aqui em uma carteira de 15 ações, às vezes a gente vai comprar um negócio e aconteceu isso, a gente só entrou num IPO desde que a Nord foi fundada e assim, deu um, acho que caiu 80% o IPO, só que assim, era 1% da carteira. Então, tipo, está protegido. E agora, obviamente, tiveram vários outros cases menores onde a gente perdeu 30, 40%. Na somatória, onde a gente tinha mais alocação, a gente acertou mais. Então, o que vai refletir a tua boa performance, você não vai conseguir só ganhar, você vai ganhar e perder, que nem o Valtinho falou, se na média, se 53% das tuas compras, onde você tem pesos maiores, você ganha mais do que quando você perde, você vai ganhar mais dinheiro do que o mercado. Esse é o racional. O que a gente percebe é que tem um behavior gap muito grande no modelo de conteúdo, porque às vezes o cara executa tudo, mas o cara vai viajar dois meses, três meses, aí o cara... Às vezes o cara está em outro momento de vida, ah, eu tinha muita ação, mas agora estou comprando apartamento, nasceu um filho, eu preciso reduzir. Então, a ideia de montar uma empresa de gestão de patrimônio foi vendo justamente que as pessoas falavam, cara, eu adoro o que vocês fazem, eu acompanho o conteúdo de vocês, e agora, mas eu já não consigo mais fazer, ou mesmo assim, eu não sei se aquilo é para mim. Então, a gente montou a Nord Wealth já há dois anos, e a gente principalmente atende essas pessoas, é claro, existem clientes que vêm, obviamente, do Research que procuraram a gente, mas também tem clientes que simplesmente estão insatisfeitos com a oferta de serviço do mercado, que hoje ainda é um mercado muito concentrado no modelo de Commission Fee, o modelo de comissão, que é o modelo de assessoria tradicional, o modelo de agente autônomo, que se você for também fazer uma análise com o que acontece lá fora, em vários países da Europa você já não tem um modelo de comissão, já foi proibido, banido, ou perdeu utilidade, e nos Estados Unidos isso também está acontecendo. Só pra traduzir pra todo mundo que não sacou, de comissão, o cliente não paga nada e a Asset ou qualquer um ganha da taxa de administração do fundo no rebate que vai e que vem. E aí tem produtos que pagam mais do que outros e aí você tem um incentivo pra que o cara te sugira produtos onde ele receba mais. E na parte onde você paga um percentual, você paga um percentual do seu patrimônio e tudo que... Paga a comissão volta pro cliente. Volta pro cliente. não haveria problema se o modelo de comissão, o que eu acho que existe um problema no Brasil é que essa comissão ela não é transparente. Então no extrato do cara contratar uma renda fixa ou comprar uma previdência, etc., ele não sabe quanto que ele está pagando de comissão pro cara que indicou aquela previdência. E eu acho que se isso estivesse pelo menos mais transparente, pelo menos o cara ia poder questionar. Bom, você tem uma comissão muito alta, mas por que esse produto? O cara ia ter que explicar o porquê daquele produto. Então acho que tem esse problema que eu vejo principalmente. Mas enfim, a ideia de montar uma empresa de gestão de patrimônio é que a Norde tem uma missão de vida que é oferecer pros clientes várias formas de ele resolver a vida financeira dele. Às vezes pode ser via conteúdo e tem gente que os conteúdos da Norde são suficientes pra ele tomar as suas próprias decisões. Pela gestão de patrimônio, a gente montou uma gestora também que aí é produto. O cara fala, meu, eu não quero assinar nada, eu não quero que você escude o meu patrimônio todo, mas assim, eu gosto de algumas estratégias da casa e eu vou lá investir no Fund of Funds, multimercado, que vai comprar gestoras como a Quest, como outras casas e eu vou fazer o serviço de gestão de fundos multimercado pra você com um ticket muito baixo, então dá acesso também pra ele. Essa é um pouco a nossa missão lá, oferecer várias formas do cliente melhorar a sua vida financeira, o seu plano de vida de independência financeira através daquilo que a gente oferece. E na parte de wealth especificamente, como que você está achando que os clientes estão esse ano? A gente tem uma curiosidade que a gente vai ter que falar daqui a pouco um pouco de eleição, que é uma coisa engraçada. Walter, a gente está a três dias de eleição, é o primeiro ano que eu me lembro que o dólar não subiu, caiu um dia por conta da eleição. Os mais velhos vão lembrar, você talvez não, mas às vezes na sexta-feira a bolsa despencava ou explodia porque tinha um boato que ia sair uma pesquisa na veja de domingo. Verdade. E não teve isso. Está acontecendo um monte de coisa no mundo, mas a eleição não tem feito preço ali. Por sinal, os amigos perguntaram ontem, o que aconteceu? o dólar subiu? Espera aí. É dólar contra o mundo inteiro, a crise no Reino Unido, por sinal, que desastre, anunciado, desde o Brexit, anunciado, mas estão fazendo uma caca geral e isso intensificou o movimento ontem, pouquíssimo a ver com fatores domésticos. Mas como é que é para os clientes esse... Como é que tem sido os clientes mais cautelosos, a história do juros subiu muito alto, a eleição, como é que foi lidar com isso ainda? Ah, tem um pouco de tudo. É claro que tem até cliente prospect, os clientes que a gente está focando, pô, gostei do modelo de vocês, quero migrar para a plataforma da Nord e tal, mas vou fazer isso depois da eleição. Falei assim, depois da eleição pode ser pior. Vai pagar lá em cima. Então assim, tem muito essa questão emocional. No final do dia o que o nosso trabalho também é muito educacional. Então, constantemente entender como você falou lá, às vezes a gente acabou de conhecer um cliente, a gente faz todo um trabalho de reuniões no começo para conhecer profundamente, você tem que fazer um monte de perguntas para meio que evitar que uma coisa que ele falou depois ele preencheu uma coisa, você vai lidar que uma coisa não pode bater com a outra e está indeciso, ou seja, uma coisa é você ter capacidade para tomar risco, outra coisa é você ter disponibilidade para tomar risco, são coisas diferentes. Então, a gente tenta validar um monte de informações, até mesmo fazer um teste com os clientes para tentar entender realmente o perfil dele. As pessoas só realmente entendem qual é o perfil de risco delas quando o negócio... Faz diferença na carne. Quando cai. É quando cai. Na carne. É quando cai. Então, é isso que a gente tem que fazer lá. Eu acho que todo mundo obviamente está bastante apreensivo com o que vai acontecer com a eleição. Aliás, a gente, desde esse ano, a gente estava achando que tinha uma oportunidade de você aumentar a exposição de ativos em dólar da carteira e o real foi a moeda que mais preferiu do mundo. Então, foi péssimo essa decisão de vamos aumentar a alocação em dólar. eu acho que todo mundo deveria ter 10, 15, 20% do patrimônio em ativos lá fora. Isso, claro, depende do tamanho do patrimônio, do momento de vida e tudo mais. E o que eu falo para as pessoas é o que eu faço para mim. Então, eu gostaria de, em algum momento, ter 40, 50% do meu patrimônio fora. Agora, a gente começou... o prêmio aqui torna difícil de movimento. você tem um prêmio muito grande hoje, eu acho que isso que está segurando, quer dizer, acho que o Walter até pode falar muito melhor do que eu, acho que o dólar só está nesse nível porque o diferencial de juros ainda é muito alto, você está com 3,75% no mundo que ainda você está vendo aí taxa de 3, 4 e tal, então, eu acho que o dólar só não disparou dessa vez porque talvez a gente tenha um diferencial ainda muito grande. Eu não consigo me recordar como é que era o diferencial de 4 anos atrás. Mas eu digo assim, esse ano está tão curioso, assim, pegar um exemplo óbvio, independentemente do que cada um acha de qualquer coisa, é inegável que a gente tenha um exemplo muito claro de uma coisa que funcionou nas estatais nesses últimos... não precisa nem ser só no governo Bolsonaro, desde o governo Temer, que as coisas vêm se arrumando nas estatais e que estava desarrumada no governo Dilma para trás. Então, assim, me parece natural que o cara que fala assim, pô, se o Lula ganhar, o cenário para as estatais será pior. Não quer dizer que vai ser horroroso, mas vai ser pior. Acho isso normal. Se você pegar o que está subindo esse ano, são as estatais. Se você pegar quem está na frente da pesquisa, é o Lula. Então você vê que até isso está um pouco... As pessoas estão tranquilas, né? O normal seria as pessoas estarem vendendo estatal porque o Lula está na frente. Pelo menos isso. Mas eu vou fazer uma parte. É que eu acho tão tranquilas mas num patamar que já é um patamar que reflete um caos. Então, assim, eu acho que a gente está no mundo do Truman Show. A gente está vivendo um caso de histeria coletiva. Porque para uns tem um potencial ditador a ser reeleito, para outros tem um líder comunista para ser eleito e para alguns tem os dois. Então tem gente que acha que as duas hipóteses são horrorosas. Então se tem um risco desse, eu acho que o real já está hoje 5,35, mesmo com essa caca toda lá fora, você está falando de uns 30% de gap para os termos de troca onde o real sempre andou igual a vida inteira. Então, assim, setteres páribos, você vai mudar o preço de tudo que é negociado no mundo difícil. Então, se tivesse com aderência aos termos de troca como ficou durante toda a vida, o real hoje estaria muito mais perto de 4% do que de 6%. Então a dúvida que eu tenho é será que tem muito mais para ir para cima? A Bolsa, eu acho um ponto maravilhoso que você falou, as empresas brasileiras tinham uma lucratividade sobre a dívida, de algo próximo a 3, 4, foi para 0,7 no fim do governo Dilma, que realmente foi o pior período das nossas vidas. A maior recessão da história do país e o mundo inteiro uma maravilha. Sem nenhum risco interno, externo, guerra, pandemia, nada. A crise criada, que é o mais difícil de engolir. Hoje elas já estão num patamar acima do que estavam quando o Lula saiu. E a mesma coisa é a alavancagem, quer dizer, o endividamento das empresas. As empresas já saíram de um patamar baixo para um endividamento alto e já estão num patamar mais baixo que estavam. Você tem um baita ponto. Quando você pega as estatais, elas estão melhores do que estavam em 2010. Sim. E aí, o ponto é, as estatais subiram muito. Sim, mas há quantas vezes lucro elas estão trabalhando? Não, elas continuam baratas. O múltiplo baratíssimo e a Petrobras é o seu lucro record. Por que não está muito mais alto? Pelo receio do que vai acontecer. Só quero aí ponderar uma coisa. Não é que eu não ache que os governos podem ser diferentes e serão diferentes. Serão. E os kits para a Bolsa talvez sejam diferentes. Talvez Bolsonaro, reeleito, faça as estatais subirem muito mais. Talvez Lula, eleito, seja varejo e construtoras. É um kit diferente. Mas o que eu não vejo é alguém pegar o fiscal brasileiro agora e fazer uma grande caca. Porque eu acho que a corda aperta no pescoço muitíssimo rápido. E aí o cara que estiver no governo com a próxima faixa vai ficar impossibilitado de governar. E parece muito claro. Eu estava brincando com clientes outro dia. Tchutchuca. Tchutchuca pode ser o Teco, o Walter, o Renato, o Luiz Inácio ou o Jair. Quem botar a faixa vai ser a próxima tchutchuca. Porque no passado era fácil. Fernando Henrique começou falando com dois partidos. PMDB e DEM, né? Senta com os dois. Pega o apoio, vamos governar. Lula já foi tendo que falar com cinco, seis. Hoje, Boy, Ciro Nogueira, Kassab, você tem que conversar com essa turma toda. E esse pessoal, que é hoje um grupo muito mais pulverizado, fragmentado, mas muito forte, te normaliza também. Então você... Você não vai para um lado nem para o outro. Você tem variações de tema para lá e para cá. Evidente, o cuidado com o fiscal dos últimos seis anos é o que mais inspira perigo. E se você ouve as declarações hoje do Lula, elas inspiram, elas sugerem um cuidado menor. Eu tenho um certo ceticismo, eu acho que não dá para fazer. Eu acho que não dá. se fizer, é muito perigoso. É, até mesmo a sinalização dele do Comeréles e tal, você tem um cara que foi o pai do teste de gastos, sendo um cara forte para melhorar a campanha do Lula. O Lula falando que não vai ter teste de gastos nenhum, só que ele está trazendo para perto dele. E é óbvio que espertamente eu acho que caso ele venha a ser eleito, ele já fez isso lá atrás. Eu aqui não vou ficar em cima do muro, vou torcer de qualquer jeito que ele não seja, mas assim, eu acho que espertamente ele vai fazer o que ele fez das outras vezes, que é tentar trazer um cara bom para ser esse cara, ancorar essa história toda. Ele vai ficar com aquela pauta mais radical, socialista, comunista, enfim, e ele vai tentar trazer um cara para ancorar essa história toda que foi o que ele fez nos outros governos. E eu concordo com o Walter, eu acho que essas loucuras, tanto de um quanto do outro, elas vão ser muito dissipadas porque a gente tem um fofo, que está dominando. O Renato, e lá na Nord, a eleição, vocês têm algum call de eleição? Vocês têm alguma coisa que vocês se precaveram antes ou que vocês estão pensando de dica, mesmo de ação ou de exposição ou depende de quem vai ser eleito? Como é que está esse assunto lá? Primeiro assim, a gente está bem fora de estatais, sempre teve, mas não é uma coisa que a gente vendeu recentemente para tirar o risco, uma coisa que a gente nunca gostou, nunca conseguiu medir exatamente o risco, então estatais, um negócio que a gente nunca gostou e continua não gostando, apesar de eu concordar com o Walter, acho que tem um valor muito, muito depreciado se você for comparar qualquer métrica. Uma coisa que a gente acha, que acho que as pessoas também acabam tendo, é sempre achar que você precisa tomar risco, você toma risco quando você tem uma simetria, eu acho que tem uma simetria boa na bolsa, então você tem um valor eixo muito depreciado em qualquer métrica também, o Walter até disse, a gente tem uma dívida, uma dívida, as empresas estão saudáveis, pouco endividadas, então mesmo com o cenário que parece estar turbulento, as empresas da bolsa, especificamente da bolsa, elas estão ganhando market share, elas estão crescendo dentro do mercado delas, porque às vezes as empresas da bolsa não são a realidade da economia como um todo, elas são as campeões de cada um dos setores, então muito provavelmente as médias e pequenas empresas de cada uma das empresas da bolsa perderam, perderam, quebraram, e assim a gente acha que tem uma boa simetria, então eu acho que bolsa no Brasil tem uma boa simetria, você está comprando um negócio que daqui a algum tempo, eu não sei quando, você vai ser bem remunerado por estar em bolsa hoje, e eu acho que uma coisa que a gente não gosta aqui hoje, que eu acho que tem uma simetria não tão convidativa, é você ficar no juro longo, então você está sendo bem remunerado para não tomar risco, então você pode deixar uma parte relevante do teu dinheiro em CDI, pós-fixado, pré-curtinho, alguma coisa assim, então esse é o nosso call, a gente acha que o cenário é bem difícil, então você tem que tomar risco só naquilo que você vê uma simetria muito boa, e onde a gente não vê uma simetria boa, estatais, juros longo, inflação, pré-fixado muito longo, onde a gente vê uma simetria boa, você fica com esse carrego de 1% ao mês, sem tomar risco, está tudo certo, você não é mais medroso que ninguém, você está sendo bem remunerado para não tomar um risco desproporcional, e eu acho assim, na Bolsa Brasileira você consegue encontrar coisas assim, muito, muito baratas. Isso é uma coisa que o investidor precisa começar a fazer, entender que não precisa tomar risco toda hora, e que às vezes não fazer nada é a melhor decisão até a coisa clarear um pouco. Quase sempre não fazer nada é a melhor coisa. Quase sempre? Quase sempre não fazer nada é a melhor coisa. É, porque, assim, o market, bom, tem vários estudos, a gente pode entrar, a história de market timing, se você fosse Deus, tem lá um estudo que fala, se você fosse Deus e soubesse o melhor ponto para comprar a Bolsa de cada ano, e você anualiza isso, sei lá, por 20 anos, você vai ver que o gap lá na frente é pequeno, então por que que você tenta ser Deus? Se você tenta ser Deus não sendo Deus, provavelmente você vai perder mais dinheiro. Muito mais. Então, acho que é mais ou menos por aí, mas é realmente difícil, assim, a gente mesmo que está no mercado há, eu estou há 17 anos, Walter, você está, não estou há mais tempo, pô, a Bolsa despenca, dói, né, cara, assim, dói, mexe, sabe, não sei se você vai lembrar disso, a gente fez uma live na época da pandemia, a gente fez uma live, eu me lembro de ter falado disso para você, a gente fez uma live lá pela CBN, quase no low da Bolsa na pandemia, e aí eu me lembro que eu falei para você, eu falei para você, pô, eu esperei, desde 2008, eu estou esperando esse dia, porque a vida inteira eu falei, cara, quando a Bolsa caísse de novo, eu ia arrebentar, e eu falei, cara, mas não dá, é difícil você tomar risco, é difícil, porque naquela hora você acha que faz sentido. Quando a Bolsa cai 50%, é porque tem uma coisa muito grave acontecendo, aí o Renato falou, exatamente isso, mas a Bolsa só está aí porque tem uma coisa muito grave, se não tivesse um problema, eu não estava aí, eu falei, cara, esse cara tem razão, tem razão, vou comprar umas ações, que ele está certo, mas é muito difícil isso. É muito difícil. O emocional é muito forte, e a gente aprendeu isso lá na Nord, porque, e a gente ficou muito feliz, na verdade, porque a Nord começou em 2018 e logo veio a pandemia, muito perto ali, começou o final de 2018, então a gente teve 19, bum, 2020. E assim, na pandemia, a gente viu que assim, na média, na média não, vou dizer assim, 85% dos clientes estavam muito mais entendendo aquilo lá como algo passageiro, estavam mais tranquilos do que estavam efetivamente nervosos vendendo. Achavam que era o final do mundo. Eu acho que tem um pouco também de excesso de confiança, tá? Porque, bom, esses todos os viés estão todos aí mapeados. A maior parte das pessoas que são clientes começaram ali em 2016, pegaram só a bumarca. Ganharam muito. Ganharam muito, quando caiu, o cara fala, eu vou dobrar a mão, que também está errado. Você não pode mudar o seu perfil de risco no momento só porque caiu o negócio, você não sabe quanto que é o fundo do poço. Então, esse negócio do emocional é legal, e assim, mexe com a gente. Eu te digo assim, que se a bolsa cair 10% em uma semana, cara, eu não abro, eu não fico olhando o home broker, eu vou tentar fazer outra coisa, assim, sabe? A gente está aqui final de setembro, três meses para o ano. Não sabemos quem será o presidente do Brasil, se saberemos daqui a pouco ou daqui a um mês, mas em novembro já teremos um novo presidente. Walters, Ibovespa hoje 110 mil pontos, mais ou menos. A gente termina o ano, você acha acima, abaixo, ou depende de quem é eleito? Eu acho que acima depende muito de quem vence e qual discurso. Um discurso responsável, especialmente fiscalmente, leva a patamares muito mais elevados, mas a gente vem falando disso já há bastante tempo, eu faço questão de bater na tecla, a nossa classe no mercado financeiro tem muito pouca humildade, e o pessoal vai, economista, vai revendo a projeção, na 12ª revisão em 31 de dezembro o cara acertou tudo. Então assim, em janeiro do ano passado a gente ia terminar esse ano com 95% de dívida PIB, vai ser menos de 78. Em janeiro desse ano, não do ano passado, desse ano, a projeção para o PIB era menos meio. Menos meio. Agora vai ser 2,5%, mas o viés é para 3%. Ah, mais para 3, hein? Aí, mas o ano que vem ia pagar a conta, já não vai mais, ano que vem vai ser 1,5%, talvez 2%. E aí o que é interessante, que tem toda relevância quando se fala de bolsa, o mundo inteiro está arrebentado. O extremo oriente saiu do mapa como lugar, destino de investimento, leste europeu também, os nossos peers emergentes, Turquia, África do Sul, estão num estado lamentável. Os nossos vizinhos sul-americanos estão fazendo um trabalho que deve servir de exemplo para quem assumiu o poder aqui no Brasil, olha para o lado, está pertinho, é só ver. E a gente está com um desempenho macroeconômico muito melhor. Então, assim, nós fizemos um ajuste de juros do Banco Central de quase 12% e os Estados Unidos mal começaram o ajuste e a Europa que vai ter que investir em energia, então vai ter que brigar com segurar a inflação enquanto aumenta a capex. Vai ser um pega para capar. Eu acho que vai ser um banho de sangue na Europa nos próximos anos e vai ser um ambiente muito ruim nos Estados Unidos por pelo menos dois anos. Só que aqui a gente já está olhando para uma inflação ano que vem. Esse ano que a inflação é C9, já está agora, as últimas projeções já estão abaixo de C6. Se ano que vem a inflação for 4,5%, 5%. Se você botar 4,5% de juros real, dá 9,5%. A gente volta para dígito, single digit. Isso para a Bolsa é um indicador no antecedente maravilhoso. Então a Bolsa Brasileira está barata em qualquer situação. Onde ela não está barata? No caso que o próximo mandatário vai esculhambar o fiscal. As pessoas estavam olhando para a nossa dívida PIB e imaginando que você ia pagar para os próximos 15 anos 14% de juros. Aí você não aguenta. já está se agora projetando 24%, seguindo nessa atuada uma inflação de 3,4%. Essa é a nossa previsão. Você começa já a trabalhar com juros muito moderados. Então assim, eu olhando para o ano que vem para ativos, o meu maior receio e eu acho que você tangenciou o assunto são as NTNBs longas. Ali pode ter um banho de sangue. E é interessante. Por que teria um banho de sangue na NTNB? Porque você está com o juro pós-fixado com o prêmio de 5,5% que as pessoas acham maravilhoso por um período de tempo de décadas com uma volatilidade anualizada de 25%, quase igual a 23%, quase igual a da Bolsa. Você começa a ver a inflação fechando muito, CDI nos próximos 15 anos, CDI, o CDB de um banco, vai pagar quanto? Inflação mais 3,5? 5,5 esses dois a mais parece muito pouco de prêmio para o tempo que você vai ficar com a volatilidade implícita do ativo. É muito melhor nesse sentido ir para a Bolsa que pode te dar inflação mais 15 nesse período. Então é uma decisão bastante irracional mas que fez sentido numa hora que a inflação explodiu só que agora a gente começa a enxergar que a inflação está se controlando. É que vou te passar o bastão mas que o americano tem um problema que a gente não tem. Além dessa inflação da desorganização de oferta que vai se reorganizar ele tem um problema no mercado de trabalho que ele criou porque o americano hoje é o mais rico do que já foi nos últimos 80 anos e na Europa tem esse outro problema energético. Aqui a inflação naturalmente vai voltar a se acomodar e aí esses ativos podem balançar bastante. Eu ia fazer uma pergunta para o Walter se o Brasil é inquebrável igual o Flamengo é incaível. É isso aí ou não? O Brasil é inquebrável. Olha se ele resistiu ao governo Dilma o maior teste de estresse que esse não dá. E o que é o mais legal é como sem entrar aqui em política a gente falando de economia e dos reflexos como o Brasil institucionalmente reagiu àquilo chegou uma hora que você fala não chega prejuízo já foi grande demais tem que estopar e a coisa foi feita de uma maneira olha países desenvolvidos no mundo os próprios Estados Unidos teve a saída do Nixon lá combinada com o perdão depois não tem muito uma história dessa de Itamar assumir Temer assumir e a vida no dia seguinte não ter bagunça na rua não ter quebra quebra por ser uma coisa interessante a gente estava falando de brincadeira do meu Flamengo Guayaquil está estado de exceção a gente teve sítio no Peru e no Chile e aqui você tem um programa que não é de governo é de estado de transferência de renda que começou com o Fernando Henrique depois Lula muito inteligentemente empacotou e melhorou num só o Bolsa Família e o Bolsonaro agora ainda melhorou ele mais ainda quer dizer já não é de ninguém é do estado brasileiro que deixa a população mais tranquilizada e esse troço funciona então assim o Brasil é muito melhor do que parece eu acho que a Bolsa é muito pra cima agora o patamar onde ela chega depende das decisões do próximo mandatário você assina isso eu sempre eu pergunto se você assina isso e se lá fora te preocupa que também estamos gravando aqui hoje na mínima do ano em muito tempo da Bolsa Americana um banho de sangue ali eu assim eu sou muito comprado em Bolsa então o que eu o que a minha assim o meu patrimônio a maior parte do meu patrimônio 70% do meu patrimônio está em Bolsa então não tem como dizer outra coisa de que eu achar que agora assim eu sou menos otimista com curto prazo tanto é que no bolão lá da Nord de quanto vai estar o Ibovespa no final do ano eu falei que vai estar 9,99,99,99 porque eu faço um head emocional se eu perder se eu perder se eu perder se eu perder no bolão eu pelo menos ganhei na vida real na vida real se eu perder na Bolsa eu vou ganhar no bolão porque eu tive a aposta mais baixa é um head racional é um head racional vou só pra tocar mais na ferida o americano hoje ele tem uma renda disponível líquida mais alta dos últimos 80 anos e você conseguiu o último incentivo que o Biden fez por sinal a gente nunca achava que ia ter um governo pior do que o Carter conseguimos não vou nem falar daquela saída treslocada do Afeganistão que foi um negócio assim uau vai virar filme um dia de comédia mas agora na economia esse último auxílio numa hora dura da vida das pessoas levou o cara a ser mais rico do que jamais foi o cara foi pra casa e não quer trabalhar pra esse cara voltar pro mercado de trabalho porque a economia americana vai convergir de 8 pra 4 de inflação com a normalização da oferta isso vai acontecer no mundo todo fácil não é fácil mas eu acho que 4 vai agora como é que vai pra 2 que é a meta você vai ter que machucar o cara pra ele perder renda e voltar pro mercado de trabalho isso passa por queda de preço dos ativos de risco então olha a caca é uma coisa combinada você já sabe qual é o final vai botar dinheiro no S&P agora eu ficaria longe enquanto aqui você tá no menor valuation de todos os tempos o valuation hoje da bolsa é mais barato que abril de 20 é mais barato que no 18º trimestre consecutivo de recessão da Dilma é mais barato que janeiro de 2009 só não é mais barato que a véspera da eleição do Lula em 2002 só que naquela época você tinha medo dele não fazer aquele governo que ele fez que foi um muito bom governo primeiro mandato você achava que ele ia fazer o que o PT dizia que ia fazer em 2002 então você tinha motivo pra ter esse medo todo eu acho que hoje você não tem sim e o Brea pra terminar aqui nosso papo a gente precisa falar de uma coisa importante aqui que é é bom pra audiência mas o Megal é incaível que é bom pra audiência mas também que você precisa ter esse mérito você virou você é um ombudsman brasileiro da picaretagem das promessas você é o cara que denunciou isso começou de brincadeira depois virou uma paixão quase toda a picaretagem no Brasil mandam pra você e você publica que pé que tá esse negócio a gente continua caindo nesses golpes bobos você viu 19 bi 19 bi do farol dos bitcoins eu acho que o superávit do Brasil esse ano vai ser acho que 30 bi acho que você é o primeiro cara que eu me lembro que falava desse cara de cabo frio você é o precursor disso é porque é óbvio é uma prática muito boa ele pagou todo mundo muito tempo então quando você quer fazer um golpe paga o cara na primeira aí o cara fala pô é de verdade converte converte entendeu mas começou numa coisa assim rede social é um negócio legal porque você troca muita ideia você tem um feedback instantâneo então você posta uma coisa as pessoas falam se elas gostam ou não e aí se as pessoas gostam daquilo você continua postando e pô claro também tem uma agenda muito forte com a educação financeira e aí começou a chegar pra mim cada vez mais essas coisas e os caras falaram assim cara eu já vi os seus posts de tá acontecendo isso daqui dá uma olhada eu falava cara não é possível que o pessoal tá acreditando nisso depois eu via que isso não só afetava a gente com menos educação com menos dinheiro e tal afetava também gente rica pô começou a sair vários casos de gente jogador de futebol jogador de futebol e não era troquinho não era cem mil não era eu digo começou um negócio de mil cinco mil de jogador com cinco milhões entendeu negócio grande com gente com muito dinheiro e aí você pega assim ator da globo cara fazendo campanha propaganda de robô propaganda de robô depois quem tiver curiosidade entra lá no no google e procura assim eu avisei o Luciano Zafir de que ele tava fazendo uma propaganda de uma fraude e aí ele ele disse que ele não sabia claro mas tem lá ele ligou mas fez um mea culpa é fez mas enfim eu acho que e hoje agora não é mais as pirâmides ainda estão muito fortes mas agora são os joguinhos que prometem então eu já tô derrubando umas picaretas o dia você passou um vídeo do cara prometeu ficar milionário em um mês é é é é é aplicativo fazendo cara é um pacote muito bom é ontem caiu uma outra de 200 então assim eu eu achei que isso era uma coisa que pudesse ser explorada uma causa bacana é mas assim não é muito legal porque também pô já recebi ameaça e tal algum inimigo né é e pô se o cara rouba 19 bi ele manda dar um tiro em você entendeu então então assim a gente também eu também comecei a ficar um pouco mais preocupado e é claro agora as pessoas também já entenderam e conseguem entender por si só mas putz assim é impressionante é impressionante a quantidade de golpe que as pessoas se metem e tem uns assim que você não leva 3 segundos pra falar meu Deus do céu aí você vê tem um monte de gente é uma loucura isso isso dá um desânimo cara é e agora e agora assim a CRM também já tá mais ligada e eu acho que agora vai ter uns casos bons aí pra contar a história vocês vão ver em breve aí também faraó dos bitcoins a justiça deu 3 dias pra ele pagar 19 bi Walter 19 bi só no Pix no Pix né no Pix né cara imagina mas tudo remete à história da educação financeira é e não adianta não tem ganho fácil não tem ganho rápido é e assim só pra terminar também o esses essas fraudes elas afetam as pessoas mais carentes porque é o cara que tá mais esperado em resolver o problema então assim você tem uma população que tá super endividada 9 em cada 10 pessoas das mulheres estão endividadas a dívida custo médio da dívida do brasileiro que tá é 25% 30% ao ano o cara se o cara compromete 30% da renda dele com pagamento de dívida em 3 anos ele já quebrou é uma conta muito fácil você fazer quem que pega quem que esses golpes pegam é essa galera o cara que vai lá pegar o dinheiro que era pro supermercado vai botar nesse negócio porque o cara acha que ali ele vai dobrar a grana então é um crime muito louco que assim é uma epidemia que a gente tá tendo nos golpes de pirâmide no Brasil e assim eu já é 19 bi 19 bi isso aqui é uma tem uma de 200 uma de 500 milhões e por aí vai olha a epidemia o dinheiro tirado das pessoas mais pobres eu não consigo imaginar quanto do dinheiro do auxílio Brasil deve ter sido perdido nessas brincadeiras cara 19 bi deve ser o orçamento de Cabo Frio se pá deve ser o orçamento de Cabo Frio é é um negócio louco pra muita coisa deve ter várias secretarias somadas onde deve dar 19 bi em Cabo Frio Petrobras pagou 80 bi de dividendo esse ano então imagina está falando de um quarto muito bem então foi ótimo então agora o que a gente precisa é o São Paulo campeão Flamengo campeão Corinthians campeão Corinthians campeão o Hexa vocês podem ficar com a Libertadores Libertadores Copa do Brasil Sul-Americana se ele garantir já estou até fechado o Hexa o Brasil está feliz o Brasil está sorrindo Bolsa 130 mil pontos exatamente o Brasileiro está rindo à toa será que veio o Hexa? eu prefiro a Sula para ser muito sincero a Sula do São Paulo? eu prefiro a Sula do São Paulo do que o Hexa do Brasil não, o Hexa é importante eu dou a Copa do Brasil não, é importante mas se você falar assim Teco só dá uma das coisas escolhe uma a Sula do São Paulo Sula vocês vão jogar lá contra o Puma a gente está você não tem ideia do que é criar um filho São Paulino é, hoje em dia está difícil você não tem ideia passa 10 anos na draga que a gente está e tem um moleque ali eu não estou com esse problema você não tem esse problema você não sabe já tive já teve mas não tem então é isso foi uma delícia esse foi o nosso podcast mês que vem tem mais maravilha valeu obrigado pessoal e aí e aí